Música Olá, boa tarde! Agora são 5 horas e 12 minutos. O giro está no ar. Confira os destaques dessa segunda-feira, 16 de dezembro. Já está disponível a consulta ao último lote de restituição do imposto de renda. Os pagamentos serão efetuados hoje e na próxima sexta-feira, contemplando cerca de 2 bilhões de pessoas. Para informações sobre a liberação da declaração, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal. Este ano, em torno de 700 mil contribuintes caíram na malha fina. As guirlandas de Natal dão um toque especial às festas de fim de ano. Confira com Laís Castro mais detalhes. Uma boa dica para deixar a sua casa mais bonita para o Natal são as guirlandas. E elas são bem tranquilas de fazer. Ao meu lado está Simone Prado, artista plástica. Qual é o significado da guirlanda? Bom, as guirlandas, elas vêm desde a Idade Antiga, desde lá do Egito. Elas têm o significado de trazer energias boas para o ambiente, né? É um símbolo também pagão do cristianismo. E a guirlanda, ela é sempre redonda. Por quê? Porque ela segue o sistema solar, tá? E as pessoas têm essa coisa de pensar assim, ah, não, eu vou colocar a guirlanda só no Natal. A guirlanda não é só para o Natal, a guirlanda é para usar o ano todo. Então a gente pode trocar só a fita para ficar diferente. E a nossa guirlanda, ela é toda de semente, porque é uma energia natural, porque a gente está buscando coisas da natureza. Agora as pessoas podem sim fazer em casa, né? Quais tipos de materiais, de itens que precisam de ter? Tudo muito fácil, muito simples. A gente encontra ou em floricultura ou no mercado central. É o melhor lugar para a gente poder comprar. Então a gente precisa de uma guirlanda de cipó, né? Ou uma guirlanda de palha. Sementes variadas e diversas. Trigo é muito importante, né? Para o trigo trazer fartura para casa. E a pinha a gente vai usar no Natal. Se você não quiser usar, né? Quiser trocar depois, a gente coloca, troca por uma flor feita de crepom ou de palha. Tá? E as sementes também são sementes variadas. Que a gente encontra até aqui no ambiente da PUC mesmo ou na rua. Então são cascas de árvore que a gente pega, dá uma tingida com anilina para poder ficar com uma cor diferente. Que é essa semente natural e essa daqui a gente tingiu de verde e de vermelho. Fica bem bonito e a gente chega nesse resultado. É possível chegar nesse resultado em casa. É muito fácil. Todo mundo aqui vai dar conta de fazer uma hoje. Muito obrigada, Simone. Exato. Fica a dica, portanto. Lais Castro para o giro. Atenção quem deseja comprar frutas para a ceia de Natal. O preço dos hortifrutis varia mais que 500% em estabelecimentos da região metropolitana de BH. Pesquisa realizada pelo PROCON mostra que o preço da manga tome e da ameixa é o que mais apresenta disparidade entre os sacolões. A pesquisa também aponta um aumento de quase 3% no preço das frutas comparado a dezembro de 2012. As maiores variações foram nos valores do abacaxi, do abacate e do mamão formosa. Essa edição do giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau.